E aí pessoal, bom, estamos em 2019 agora, já fala 2018, mas enfim, já estamos em 2 de janeiro de 2019, então vamos continuar aqui nossos vídeos que ficou pendente lá de 2018, de longas datas, vamos já continuar editando eles e temos algumas novidades aqui, como o Internet, que é Carid Game, por incrível que pareça o jogo pesa 1GB, eu achei que ia pesar, sei lá, 300MB, 300MB, Enfim, quer dizer que o jogo deve ser bom, né, infelizmente hoje em dia é assim, se o jogo pesa alguns MB, pode ter certeza, que merda, com poucas exceções aí, mas enfim, então pessoal, então vamos começar aqui, nós não vamos pegar aqui esses jogos adicionados recentemente, vamos pegar uns lá pra baixo, bem aleatório, vamos lá, ainda tem jogo até de Natal aqui, tá, então vamos lá, vamos começar com a letra N, Lógico, se ele resolver abrir, não, se ele, não, que legal, hein, ah, pelo menos abriu, não, ah, sério, eu tenho que cadastrar pra isso, bom, Tipo, eu posso botar um troço aleatório, tipo, sei lá, número, coisa aqui, qualquer, arroba, oi, sei lá, oi, mas sim, te invento a mais tosca possível, e registrar, Sei lá, chutei um bagulho aí, acho que ele topou, hein, é, topou, topou, aceitou, É, que bom que ele não precisa fazer confirmação nem nada, né, chutei um e-mail aí, que nem deve existir, né, ainda botei provedor, oi, então, Ah, legal, ainda, tô baixando, Tchau, que beleza, Insira o nome, ah, pode ser esse mesmo aí, tá bonitinho, tô afim de pensar o nome, não, Inicia a jornada, bem-vindo ao mundo de ninja, nesse mundo, é considerado... ... Ai Não é nada contra a música, é aquele velho problema ainda do... É, do sono Que não fica tão legal quando fica com uma música de por trás Então eu tô resolvendo isso com a editor, mas Hoje já tem alguns, os próximos vídeos já viram uma possível atualização Né, nesse negócio Eu sei que essa promessa aí de Concerto do som já é antiga, mas vamos lá Então vamos lá, é... Puleu o tutorial, é assim mesmo, né, então vamos lá Encontre Acho que aí eu encontrei Ah tá, tipo, não é, tu não vai, eu não vou fazer nada Pelo teclado, é, mouse só, tipo LOL Tipo LOLzinho Eu não... Algumas coisas aqui eu não vou ter acesso Não, não, mas tá certo, tá certo O jogo até agora tá, esse, tá Bem legal assim Até agora é bem isso aí mesmo Tá até, acho que é um dos, acho que é o melhor do ano Até agora, sem dúvida Talvez seja porque é o primeiro, mas enfim Vamos lá, primeira batalha Caralho Tipo, não fiz nada Tô aqui falando Aí vitória, assim, tá bom Intercione Escolheu o do meio Não, tanto faz, bloqueio pra entender, né Tá bom, finaliza a tarefa Será que eu pego outro level up? Não Ok, aceita a missão Ah, já subi de level de novo Tamo indo rapidinho Ó, se alguém Se alguém é dono desse e-mail aí Que eu chutei qualquer coisa Mas pode ser que aconteça, né Então Pode ficar com isso aí se quiser Porque eu não fiz o cadastro no meu Chutei qualquer coisa aí Ainda botei um provedor Repetindo isso aqui, né Botei um provedor até assim Meio paralelo, né Um pouco que... Vamos botar, não é paralelo Um provedor que não é utilizado normalmente Pra criar o cadastro Mas assim Acho que nem existe esse e-mail Então, por isso que eu tô mais tranquilo Vamos ver o que isso aí sai Ô, porra Carregando os recursos do jogo Ah, que legal, hein Tipo, na hora da porrada O jogo não, peraí Não baixei essa parte ainda não Vou baixar aqui rapidão, peraí Ah Tá bom Tipo, pelo que eu consegui entender Achava que tipo Eu que tinha que ficar fazendo os ataques Não Meio que rola sozinho aí Eu tenho que ficar upando Mas na hora da porrada É só assistir, meu Ah, beleza Tipo, não tem nem muito o que fazer, né Se teu personagem for um pouco mais fraco Aceitar Ah, escolhi um bom aqui de novo Que beleza Que beleza, né Que bom, né É Ah, ok Ah, tá Acho que tipo O jogo até aqui tá bem legal Não se preocupe Ah, tá Então, vamos lá Vamos continuar aqui a tarefa É bem simples encontrar aqui o As missões, né Não, tem um indicativo aqui Aguarde mais um minuto Caraca, meu Tipo É streaming Streaming de jogo É Clique jogos Zoeira, zoeira Mas, porra Tem bastante detalhezinho Que fica baixando paralelo Mesmo pelo que eu tô conseguindo ver aqui É Tamanhezinhos pequenos, né Que pra conseguir baixar aí rapidão Parece que tá pegando 5 megas Por aí É O arquivo não deve pesar mais de 13 megas Por aí É bem pequeno Mas vamos lá Quero ligar até a recompensa O Papai Noel Lembrou aqui Mesmo já tendo 2 de janeiro, né Mas Tá bom, tá bom Acho que inclusive é hoje A data que Para com isso Não sei Já recebi a recompensa Mas se eu quiser outra recompensa Não rola Já deu Comprar Isso aqui deve ser dinheiro Não sei o que realmente Deve ser com dinheiro Então Nem rola Caralhos Por que não misturar os 2 Feriados Porque Natal Carnaval Quem eu gosto mais? Eu gosto de carnaval Mas agora Tá no Natal Vamos misturar Carnaval e Natal Pronto É bem isso aí Eu não tenho nenhum registro Então Parece até ser um jogo bem legal Assim A Microsoft Ela deu uma boa melhorada Melhorada agora Para nesses É Agora nos jogos dela Que no começo Não estou falando que tinha jogo ruim Mas tinha muito jogo fraco Assim Que Na moral Não Olhou no mesmo assim É Denegriu um pouco A imagem da Microsoft Né Porque Tu olha a Microsoft Store Do Xbox Lógico Não tem nem comparação Não tem nem comparação Porque lá existem jogos Vamos pegar um exemplo Aqui bem paralelo É Fortnite Não pode Não vai poder ter Fortnite Na loja da Microsoft Store Para PC Por que? Quem distribui o Fortnite Para o computador Na própria Epic Games No Launcher Inclusive nós temos uma É Inclusive nós passamos Por uma Reforma Vamos dizer assim Uma reforma muito grande Que possivelmente A Steam agora Que A Steam Agora Terá uma nova concorrente Inclusive vai ser a Epic Que está migrando alguns jogos para lá Tipo Ark Eu acho que vai ser uma ótima ideia E é bom que vai ser concorrente Então A concorrência é muito bom Para isso O Monopoly Normal que a China não tem Nada falando Não é Monopoly não Foi a melhor plataforma Por muitos anos E agora em 2019 Ela tem chance de perder isso aí Se ela Não ajudar o desenvolvedor O desenvolvedor As empresas que colocam o jogo lá dentro Que parece que ela cobra Assim Um absurdo Para manter o jogo lá Que não é simplesmente Colocou Igual no Youtube Tu bota um vídeo E tu não precisa esquentar Tu não ganha pelo vídeo Se teu canal for monetizado Mas Enfim Mais uma vitória aí Para mim Estamos tendo sorte Não sei como é que vai ser O jogo Lá na frente Mas até agora sim Estou gostando muito Meu Deus de novo É muito tipo Atualizaçãozinha Eu não posso nem falar Que a internet Que não está comportando Se fosse problema de rede Literalmente O jogo ia Literalmente O jogo ia fazer E o jogo Teria todo baixado Ou pelo menos Uma grande parte dele Ih Escolhi o pior Tinha que ter escolhido Da direita de novo Tá bom O jogo Ele está proporcionando Assim Os arquivos Uns extras Muito pequenos E comunicação Com o servidor Tanto pelo fato Que eu consigo Assim O jogo Aparentemente Ele não é online Totalmente online Não sei como é que vai ficar Depois Tem a descrição aqui Mundo Bota aqui Mundo Deixa eu ver O que está rolando Assim fora Ainda bota um Oi aqui Vai Trouxe bem paralelo Mesmo Alcança o nível 18 Ah Entendeu Esse jogo Acho que ele ainda vai ficar online Tipo Ainda deve ser online Um pouco mais pra frente Desculpa a ignorância Ainda estou Level muito baixo Level 6 Ah não está tão baixo Assim não Mas Estamos subindo Informação Informação Essa é download sim Não é nem processamento muito de dados Não é download Clique para sair Tá mas O que eu posso fazer aqui dentro Ponto de batata Tá Agora tem que Vir pra cá É bom que o jogo já facilita Não precisa ficar arrastando Ele já dá Meio que uma agilizada Ele faz pra você Isso já é um troço bom Eu até que achei Que ia ser bem chato Chegar no level Que ele está pedindo aqui Level 8 Então não sei Pode ser que Passando ali o dash Fica uma merda Mas Vamos ver o que que rola Tá carregando Mais uns dados aí Mas Não faz mal Ataque da água É Meio travado Isso aí E não é um jogo Vamos dizer assim Pesado Vai vai Isso Deu Opa Mais uma vitória Ficou apertado Ou é assim Ficou apertado Não Não cara Bora 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 Não Senta porrada Mesmo Bora Eles são level 5 Tá Tá bom Não tá tão Assim Até que Deve Parece ter um áudio Legal O jogo Assim Eu só não estou Colocando Mesmo É Pra conseguir Escutar O headset Que tem aquele Probleminha Não tá Bem balanceado O áudio Ainda estou tentando Consertar isso Da melhor forma Possível Isso já é uma promessa De anos Mas A gente ainda vai Chegar lá Agora nos jogos Da Xbox Que será Grava Iiii Perdi Subi de level É Estou assim Também É Mas aí Como é que faz Espera aí Espera aí Equipe Ah Entendeu Não Mas pera aí Não me ataca Ela não Menos 60 60 60 Não tá Espera aí Arma Não Não Espera aí Caralho Tipo Perto aqui Ah Boa Já Eu posso trocar O que eu quero Não Mas aí Eu não tenho mais nada Além disso Tipo Se eu quiser Botar isso aqui Dá pra botar um extra Não Não dá Então É isso aí Vamos ver agora O que que rola Ele tá refazendo aqui O processo Agora deve ser um pouco Mais rápido Ou não A única coisa que eu achei Engraçado aqui no jogo É O Design dele Que tipo É tipo É tipo O monitor aqui Ele poderia ter pego Todo né Toda área de trabalho Não precisaria ter deixado Um pedacinho aqui do meu Master Tifica de plano de fundo Inclusive Eu tenho que trocar isso aí Já é um papel de parede velho Mas vamos lá Vitória Que bom Olha Vamos apertar aqui De novo melhor Agora sim Agora sim Ele tem 160 de prata Experiências Mais 192 É sem dúvida melhor E eu já Eu já estou nessa aí Level 7 Agora tá um pouco mais demorado Mas vamos ver o que sai Vamos fazer mais uma batalha aqui Não custa nada Acho que não Espera aí Vamos antes de começar aqui Olhar aqui a bolsa O que que eu tenho aqui que possa me ajudar Usar Quantidade Tá confirmo Ah Que bom E eu uso isso aqui também Confirmar vai Que depois Tentar criar uma boa experiência aqui Pro pessoal do vídeo Aqui do YouTube E após isso Não vou continuar com o jogo Vocês sabem disso Não tem como Por mais que alguns jogos Sejam Muito bons Sejam Bem legais Assim Para a Microsoft Store Se eu for deixar isso tudo aqui Dentro do HD Haja computador Haja sistema Mas vamos lá Mais uma vitória Essa realmente ficou bem apertada Tá ficando bem mais complicado Aqui pra frente Que bom né Não ficou um jogo Vamos dizer assim Injoativo Só vitória 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 E Né Vamos ver o que sai aqui E vamos tentar completar Aquela tabelinha lá De desafios Que ele tá falando Vamos tentar né Não sei Vamos ver o que sai Não mais Acho que ele recupera um pouco de vida Será Caralho Vai 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 Tá ficando apertado Mais uma vitória Mais uma vitória Mais uma vitória Vou de novo nesse aqui Eu gostei desse aqui Acho que de novo Sem dúvida o melhor Sem dúvida Acho que é o melhor E Beleza Voltamos pra vila Tá cheio de coisinha extra Aqui pra fazer Deixa eu ver aqui Que rola Ah tá Login diário Reindicar você Tá Recebi bastante coisa Não Não quero visualizar não Mas aqui acho que já foi tudo Vamos ver aqui O que que rola pra cá agora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ah tá Ah tá Outra ignorância Parabéns de você Recebi um pacote De primeiro dia 888 Ah Bom Primeiro dia do ano Já não é mais né Agora próximo Primeiro dia do ano Só ano que vem Mas enfim Vamos ver aqui Encontre Ah tá Encontra pra mim Mais fácil Peraí Mas antes de Peraí 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 Tipo Mas aqui Como é que funciona Acho que eu fui exatamente o único Que não dá Não Ou sei lá Deixa eu ver Ajuda Aqui Ah tá Reindicar o que que eu ganho Recebeu com sucesso Conteúdo Mas peraí Ele já recebeu Ué Já recebeu Ah não Era mais de um Tá Tá Isso aqui já O check-in já foi Só se eu voltar amanhã Mas Não Acontece Legal Deixa eu ver aqui Redimir Comprar com sucesso Legal Necessidade Tomara Me solta Ah Já Já Fiz cagado Aqui Pra É Tá Meio travado Não sei se Tipo Se Isso é Problema da rede Mas eu acho que não Vambora Vambora Aqui também é uma grande realidade Conforme os jogos Por mais que eles sejam leves Vamos botar assim Um jogo ele tem um giga Um giga roda no celular Aí tranquilamente Num Moto G5, G6 Moto Ae Um giga de jogo Por mais que Muita gente Que fale Ah não Não Roda numa boa no celular Só se ele for bem velhinho Que eles doam com razão Aí realmente não Mas Né Um giga Um giga roda Sem celular Mas conforme As plataformas Vão avançando Como One Ring Gino 4 Unit Essas plataformas São as mais usadas Assim Conforme elas vão avançando Um pouco É O jogo já sai Com o DirectX Uma dependência Gráfica um pouco maior Lógico Não é uma regra Mas Aí o PC Que é um pouco mais velho Às vezes Porque esse computador Aqui ele já tá comigo Com o que? Uns 3 anos Então ele já não é DirectX 12 Já pode causar Um pouco de problema Já vi o jogo Na Microsoft Store Que eu posso até mostrar Pra vocês Posteriormente Jogos assim Bobos Vamos botar assim E Solicindo o DirectX 12 O jogo não pesa Nenhum giga Essa é Essa é a mesma Minha crítica Mas Não Foi rapidinho Eu gostei Nossa Ele fodeu Ah Ah não Acho que dá Acho que dá Vai faltar bem pouquinho Mas acho que dá Ah Deu 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 tempo Mas então É Mais uma vitória Vamos pegar de novo Esse aqui da direita De novo é o melhor Não Acho que não Acho que esse aqui Era o melhor De experiência Ele dá 234 Esse tá dando 216 Tá bom E é aquilo mesmo Que Eu falei Acho que Chegar ao leve Dezoito Não é tão Tão Mais fácil Mas de certa forma Ele é bem rápido Eu imaginei No tempo do vídeo Que eu estou fazendo Não imaginei Já chegando online Demora um pouquinho A mais Ah mas aqui A informação Já tem uns trocinhos Legal Mas eu achei Eu achei O jogo Ele é muito Legal Ele tem Bastante Atividade É aquele jogo Que tu fica Perdido Entende Aquele jogo Que tu fica Lá Assim Puta E agora O que Que eu vou Fazer É um mapa Gigante Também Ele é um 2D Tá bem claro 2D E ele tá Seguindo bem A história Do anime A história Ela tá Até que Bem legal Esse jogo Acho que Sem margem de dúvida Por tudo Esse sentido Por enquanto Ele é o melhor Jogo do ano Mas vamos ver Vamos ter Novos jogos Ao longo do ano E lógico A gente não tá Comparando Os jogos Da Microsoft Store Que são jogos Que são adquiridos Nessa plataforma Aqui Com outros jogos Que podem ser adquiridos Aí pela Steam Não A gente só compara Os jogos Da Microsoft Store Com a loja Da Microsoft Steam com Steam Xbox Lá na Xbox Xbox E assim vai A gente não fica Misturando tudo Sendo por Não dá né Vai ter jogo Aí que Vamos te falar Igual Um vídeo Que nem foi ao ar Ainda Mas vivo dando spoiler Que é a Garena Free Fire Que na realidade Nem o Free Fire Que a gente conhece Do Android É um jogo Que o cara pegou O nome da empresa O nome do jogo E botou um jetpack É um jogo Que não tem nada a ver Com nada Nem Battle Royale É um jogo De ficar pulando Então assim Tem uns troços Tão terríveis Que a gente já pegou Até que tá bom Mas então é isso aí pessoal Vamos ficar por aí Deixa o seu like Esse vídeo Eu sei que merece O like de vocês Ainda mais que demora Um pouquinho Por mais que o vídeo Ainda tenha um problema No áudio Tem uma experiência Um pouco ruim No áudio No áudio do jogo Esse aqui Pra quem Tá meio perdido É pra quem Tá meio perdido Nessa parte aí Esse áudio Também é até bom tirar Por causa de Copyrights Possíveis no YouTube Então Essa parte do áudio Tá indo um pouco Mais crua Mais da forma Que foi gravada Mas o vídeo Em si ainda tem que Fazer melhoria Consertar aqui A tela Angulo Converter isso aí Pra poder enviar Pro YouTube Então Dá bastante trabalho Então deixe o seu like Inscreva-se no canal Para você conseguir Receber mais vídeos Não só como esse Mas outros jogos Tanto da Xbox Xbox Live Mesma coisa Mas Da Epic A gente vai acompanhando O progresso Da Epic Games E assim a gente vai Isso aí pessoal Ao longo do ano Tem bastante vídeo E como de costume Já fiquem aí No canal Atentos Já cliquem no vídeo Aqui na lateral Aqui na esteira Do YouTube Pra ir pro nosso próximo vídeo Que também vai ser gravado Agora É maratona Então vamos lá pessoal Fui